Vamos lá então, então a saideira, a última música dessa festa linda de 35 anos aqui do clube Magdalena Campeste Clube, né? A gente vai tá fazendo aí a saideira, a música oferecendo aí né? Pra dona Maria Godin, né? Essa música linda do Chiltonzinho Chororó, vambora com a gente assim ó E todo mundo pode cantar com a gente, obrigado carinho de vocês Ah, se Deus que eu vi, se mandasse pra mim Aquela que eu amo, que um dia é parte, deixo na tristeza junto de mim Ah, não faria pra mim, toda felicidade, ferido peito, uma dor da saudade E nasci uma vida, caminho do fim Ah, se lhe peça, Senhor Ah, desvolta esse amor Senhor, isso é perto do meu fim Eu lhe passo, meu Deus Vem a pena de mim Ah, se não confia, se não passe pra mim Porque eu é que eu amo, e um dia é para ti É uma letra espécie, todo mundo em mim Ah, se não confia pra mim, toda felicidade Se iria no pé, toda saudade Eu sei uma vida que eu nem ouvi Ah, se eu lhe peço, senhora Que é de volta esse amor, senhor Em saber do meu fim Eu lhe peço, meu Deus Vem a pena de mim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Obrigado, Alex Moreno pra vocês Ah, ah, ah...